TV Fortaleza, a TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, está começando o Plenário da Cidade e hoje estamos aqui com o ainda, né, vereador Sargento Reginaldo, eleito para deputado estadual com quase 42 mil votos. É muita coisa, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Clarice. Bom dia, exatamente. Mais precisamente, 41 mil 435 votos. 635 votos, 41 mil 635 votos. Em todos os municípios? Em todos os municípios do Estado de Ceará. Nos 184 municípios eu tive alguma votação, ainda que eu não tenha conseguido andar nos 184, mas andei em mais de 100 municípios, né, nos últimos seis meses. E obtivemos um êxito, um resultado realmente expressivo, né, um vereador que tinha tido 5 mil votos em Fortaleza, aumentei em Fortaleza a minha votação. Para quase 22 mil votos, né? Então, isso realmente também foi muito importante para a gente perceber que o trabalho que eu venho fazendo em Fortaleza está sendo visto, que as pessoas estão acreditando no trabalho que a gente está realizando e me deram a oportunidade de ampliar esse trabalho para todo o Estado. Aqui na casa, né, ainda como vereador, vamos fazer então um balanço, né, da sua trajetória, porque foi essa trajetória que levou, né, a esse novo cargo, né, que o senhor vai assumir. Uma das coisas, assim, que a gente vê de fora, que é bem a sua cara, é estar sempre na tribuna questionando o Executivo. É, eu levo muito a sério a oportunidade que o povo me deu de estar no poder legislativo. É a quinta capital do país, é uma das câmaras mais importantes do país e eu cheguei aqui em 2019, na metade de um mandato, né, eu era suplente e fiz um primeiro ano de uma ampla fiscalização. O ex-prefeito Roberto Claudio tinha uma marca muito forte de gestão, mas nós percebíamos lacunas muito graves na assistência social, na saúde. Nos debruçamos sobre isso para confrontar números, para mostrar para o povo de Fortaleza que precisa-se, de fato, fiscalizar, né, o vereador, ele está aqui, o legislador, ele tem essa função. Ele tem a função de criar leis, mas ele tem o dever de fiscalizar, em nome do povo, o poder executivo. Então, eu levo isso muito a sério, eu praticamente não falto sessões, a não ser que tenha algo de força maior e estou sempre, realmente, utilizando a tribuna, que eu entendo como sendo esse mecanismo direto de comunicação entre essa casa e o poder executivo, entre essa casa e o povo de Fortaleza. Então, eu gostaria muito que essa casa estivesse sempre repleta de cidadãos, das mais diversas categorias, dos mais diversos lugares de Fortaleza, porque essa é uma das grandes marcas da democracia, Clarice, e infelizmente o povo abriu mão disso. Ele vota, ele entende que mandou o representante para advogar em sua causa, mas ele não acompanha. Quando a população acompanha de perto o mandato do parlamentar, do chefe do executivo, o político se sente mais cobrado, se sente mais pressionado. É claro que hoje você pode fazer isso via rede social, você pode estar perto via rede social, mas a presença física ainda tem um impacto muito forte na vida do político e a gente tornou isso uma marca do nosso mandato, a cobrança em cima do poder executivo e, graças a Deus, eu tenho uma boa equipe de assessoria que me dá condições de sempre estar estudando a fundo os projetos que são oriundos do poder executivo, as propostas que tramitam por essa casa, atento àquilo que a sociedade está demandando. Nós temos pautas nas mais diversas áreas, na proteção da mulher, no meio ambiente, na segurança pública, na educação, na inclusão. Então, a gente fez aí três anos de mandato, graças a Deus, finalizando o quarto ano, que eu acredito que realmente aqueles que votaram em mim e aqueles que não votaram mais acompanhando o nosso trabalho estão satisfeitos com o nosso trabalho. Ao longo desse tempo, também, a gente, como o senhor falou, a gente viu muita pauta em defesa da mulher e também em defesa da saúde. Comemoramos agora, no mês de outubro, a campanha de combate ao câncer de mama, que também é uma pauta do senhor. Já era uma pauta, a pauta da saúde, de uma forma genérica, de uma forma global. Não tem como a gente não se debruçar sobre o tema, uma vez que é uma das maiores dificuldades do povo que precisa da saúde pública. Tanto em nível municipal como em nível estadual. Hoje, é realmente, assim, as dificuldades encontradas no Instituto José Frota, nos Frotinhas, nos Gonzaguinhas. E a gente foi acompanhando isso e fiscalizando e visitando e visitando postos. Só que, como a grande maioria das pessoas sabe, em 2020 eu fui surpreendido com o diagnóstico de um câncer. E fiz todo o meu tratamento, graças a Deus, me curei desse câncer de uma forma muito rápida, mas com acesso a tudo no tempo certo. As consultas, aos exames, a todo o acompanhamento. O diagnóstico, né? Ao diagnóstico. Em seis meses eu saí do diagnóstico a todo o processo de quimioterapia, transplante de medula e concluí meu tratamento. E quando eu vejo que, na rede pública, um paciente de câncer chega a passar um ano, às vezes, esperando, meses esperando um exame de imagem, que pode significar ou não a sua vitória sobre a doença. Nós temos no Brasil, já que você falou do outubro rosa, um dos cânceres que mais mata, se eu não me engano, é o câncer que mais mata ainda, é o câncer de mama. Essa realidade, na Europa, nos Estados Unidos, ela está praticamente suplantada. Não que ele deixou de matar, mas são casos raros, onde a mulher perde a vida por causa de um câncer que é um dos mais facilmente identificados. Não apenas a questão do autoexame, mas o exame de imagem proposto está muito acessível. E aqui, a questão da mamografia ainda é uma dificuldade a ser enfrentada e nossas mulheres ainda estão padecendo desse tipo de problema, quando nós poderíamos ter resolvido essa situação. Então, a gente propôs, sim, existe uma lei federal, a lei dos 60 dias, que ela deveria ser do diagnóstico ao início do tratamento, no máximo 60 dias, isso praticamente inexiste em nível de Estado do Ceará e em Fortaleza. E a gente tentou amarrar um outro projeto para que no tratamento do câncer de mama, esse diagnóstico até o início do tratamento se completasse nos 60 dias, atrelando isso à lei federal. É um desafio, a gente espera que, de fato, o poder público olhe para isso com a seriedade que merece. Eu tive a oportunidade de conversar com uma professora médica do Rio de Janeiro, ela conseguiu reduzir o tempo, estar muito mais próximo da realidade da lei dos 60 dias, fazendo monitoramento dos pacientes. Não é um projeto caro, mas é um projeto que requer vontade. E é isso que a gente vai levar como luta para a Assembleia. Seria o mesmo projeto que... é tipo exatamente um acompanhamento, alguém que vê se aquele paciente que foi diagnosticado está fazendo o exame correto, se foi para a primeira consulta. Perfeito. Porque o que acontece? Existe uma... você entra num sistema onde vai ser monitorado. Você vai para o posto de saúde e é a primeira consulta. A primeira consulta. E aí um médico diz, olha Clarice, você precisa, por exemplo, de um ginecologista. Então você vai entrar no sistema. E aí vão esperar a consulta do especialista. Demora tanto que às vezes quando a consulta, a vaga do especialista está marcada, aí não localizaram a paciente. O que é que esse sistema consegue fazer hoje lá no Rio de Janeiro? Existe uma pessoa que monitora, ela vai te ligar. Ela vai te acompanhar. Olha, a tua consulta é hoje, está lembrando? Deus saia. Olha, teu exame. É a navegação de pacientes. Exatamente. Só que isso é feito de uma forma humana. Ela não está simplesmente no sistema, dependendo do que você vá verificar se a sua consulta saiu ou não. E acontecem coisas escandalosas, que é a consulta demorou tanto, ou o exame demorou tanto, que o encaminhamento venceu. Isso é criminoso. Aí quando você está indo para aquele exame, puxa vida, mas teu encaminhamento está vencido. Olha como é louco isso. Aí tem que voltar para o paciente. Tem que voltar para a consulta, para iniciar o processo de novo. E aí o paciente vai perdendo tempo e nessa brincadeira ele pode perder a vida. Então isso não pode acontecer. A gente precisa encarar isso de frente. E não apenas em nível de fortaleza. Agora a gente vai ter a oportunidade de discutir isso em nível de estado. Mas enquanto eu puder, a bandeira do combate, da prevenção ao câncer, eu vou levar como uma... É algo pessoal. Missão, né? Eu preciso da minha contribuição. É muito bom ter obtido a cura, tudo no seu devido tempo, mas eu sou uma pessoa privilegiada que tem condições de pagar um plano de saúde. Eu não posso deixar de olhar para a grande maioria do povo brasileiro que hoje, infelizmente, depende de uma saúde que ela não é gratuita. Ela é pública. A gente precisa quebrar também esse paradigma. Por que ela não é gratuita? Porque ela é paga pelo imposto que é do contribuinte. Então ela não é gratuita. Ela precisa ter qualidade. Não é porque ela é pública que ela não tem que ter qualidade, uma vez que eu e você, mesmo eu que não uso, estou contribuindo para o SUS. Então a gente precisa mudar essa lógica para que a saúde pública seja de fato de qualidade. Vereador, outra pauta importante do senhor é a da segurança. Indiscutível, né? Minha história de vida é o que me trouxe à política. Apesar da minha formação como professor, como artista, eu entrei na política por causa da segurança pública. Quando comecei a militar na política, em 2011, quando conheci o capitão Wagner, naquele momento tinha assumido um mandato, uma licença de deputado estadual. E lutando pelos interesses dos bombeiros militares e dos policiais militares do Estado do Ceará, essa categoria acabou me trazendo para dentro da política. O capitão Wagner me convidou a princípio para presidir uma associação e hoje estou, continuo na política, agora com o mandato. Continuo representando, devo o meu mandato de vereador a uma votação, a grande maioria dos meus votos são de agentes da segurança e familiares. Tenho outras categorias hoje que me apoiam, tenho os optometristas, tenho a comunidade cristã, mas a grande base do meu voto advém da segurança pública, tanto para vereador e agora para deputado. Essa é uma pauta que eu acredito e ela também está nas maiores preocupações do povo cearense, em virtude do grande caos que a gente está vivendo, esse momento de instabilidade, o medo que tomou conta da nossa sociedade, por, infelizmente, uma política pública de segurança pública que ainda não conseguiu abranger todo o escopo do que é necessário para que a gente, de fato, possa frear o avanço da criminalidade. Nós não podemos entender segurança pública como apenas função da polícia militar, isso é um ponto. Os últimos governos pecaram nisso, investiram maciçamente na polícia militar, esqueceram da polícia investigativa, e aí isso causa uma fragilidade porque você não consegue chegar ao autor do crime, ao mandante do crime, você não consegue se antecipar ao crime, então você precisa investir mais em inteligência e essa é uma responsabilidade da polícia civil. Agora, junto com isso, é preciso avançar no social, é preciso avançar em projetos de cultura, de emprego e renda, de capacitação dessa garotada. Para evitar que o crime aconteça já desde o início, né? Perfeito, esses meninos estão sendo, Clarissa, recrutados muito mais cedo para a criminalidade porque ele não tem perspectiva. A escola se tornou pouco atraente e ele não visualiza que a escola vai lhe dar condições de ter uma vida digna, então ele se rende ao apelo do ganho imediato. Então o que nós temos que ter é esse garoto estudando, mas se capacitando, tendo condições de contribuir já com a despesa familiar, ele ganhar responsabilidade dentro do orçamento familiar. A gente precisa mudar essa lógica, eu sou de uma geração onde pai ensinava filho a responsabilidade do trabalho, né? E a gente criou aquela cultura de que a criança precisava... Tem que ter um ofício, né? Tem que ter um ofício. Meu pai falava muito isso, que ele estudava, mas tinha que ter um ofício. Mas olha como essa discussão é interessante. Sabe quem eu ouvi a primeira vez falar sobre isso? Um dos maiores educadores ainda, contemporâneos, né? Até um dia desse estava entre nós, Rubem Alves, ele dizendo que, olha, eu falo para a minha neta, olha, a gente precisa ter um ofício. Porque veja só o que aconteceu nos últimos 20 anos no Brasil, né? E é um dos discursos do ex-presidente, porque ele ampliou o número de vagas de acesso ao nível superior, ok. Mas e aí o que eu faço com esse diploma? Se eu não tenho mercado de trabalho, quantos colegas seus jornalistas estão trabalhando em outro segmento? Estão trabalhando de vendedores de loja? Estão trabalhando em qualquer área ou estão desempregados? Estão fazendo moto... Estão fazendo... São motoristas de aplicativo, né? Nós temos advogados que estão em outras áreas, né? Nós temos profissionais da saúde que não conseguem se inserir, professores de educação física. Então, é importante entender que o Estado, o município, ele precisa compreender essa lógica e dar a esse garoto a alternativa, o plano B. Olha, aqui na tua formação já é escolar, tu começa a ter acesso à área da tecnologia, que hoje você não precisa ter nível superior para, por exemplo, ser um programador, um garoto que trabalha com webdesign e essas coisas todas que se aprende hoje muito fácil, num tempo muito mais curto e que há uma demanda de mercado para isso. Então, a gente precisa investir nessas áreas. Nós temos um potencial turístico imenso. Eu já falei para o secretário de turismo, né? Aqui, na gestão Sarto, nós temos ali a Barra do Ceará, um campo maravilhoso para ser explorado. Você poderia pegar aquela garotada, capacitar como agente de turismo, né? Com um curso técnico e essa garotada ensinar sobre a história do Ceará, sobre como começa ali a nossa história no marco zero, mas você precisa de um olhar específico para isso. Então, acredito que tem muito potencial para ser realizado e isso também é prevenção e segurança pública. Vereador, vereador, deputado, vamos fazer um intervalo bem rápido e o plenário da cidade volta já. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da cultura digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude sem fronteiras. Prefeitura e você. Uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. Voltamos e estamos hoje aqui no plenário da cidade com o deputado eleito, Sargento Reginaldo. E vamos falar então sobre esse futuro, né? O que é que o senhor pretende, o que é que vislumbra aí como deputado estadual? Bom, eu estou eleito deputado estadual, já com a certeza de que terei um governo no qual eu faço hoje oposição clara, né? Essa vai ser a minha posição na Assembleia Legislativa. Mas, da mesma forma como eu procurei ao máximo fazer uma oposição propositiva, eu não sou aquele oposicionista cego, radical, que diz não para tudo que vem do governo, porque estamos em lados opostos. Não. Eu quero o melhor para o nosso Estado. Aquilo que for acertado vindo do poder executivo sempre terá meu voto, que for pelo bem do servidor, pelo bem do povo cearense. Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. Mas é claro que eu estarei lá para cumprir a função de que eu sei que esse meu eleitor espera de mim. É uma fiscalização rígida, firme do poder executivo, né? Proposições que possam, de fato, pensar no bem-estar do nosso povo. E aí a gente tem um tripé que eu tenho muito cuidado, muito carinho. A segurança pública, a saúde e a educação são pautas que, sem dúvida, estarão sempre presentes no meu mandato. E quando eu falo educação, e aqui eu incluo a pauta da inclusão, a pauta das pessoas com deficiência, a pauta da criança autista e da família dessas pessoas, que hoje requer um olhar. A gente precisa olhar para o cuidador, né? Aquele que cuida são mães que, muitas vezes, seguem a famosa carreira solo, precisam de atenção. A gente tem a pauta da optometria, que a saúde visual, Clarice, no estado de Ceará, ela é completamente insignificante. Se você fosse, de fato, avaliar qual é o percentual da população cearense que tem acesso a uma consulta na rede pública para a aferição de um grau, é irrisório. Então, o que é que ocorre? A criança entra na idade escolar, ela tem déficit de aprendizagem e aí se pensa em tudo. Ela tem déficit de atenção, ela já começa a se pensar que é um autista, não sei o que, aparece todo tipo de análise. Ela é hiperativa, mas não se observa que aquela criança, na verdade, ela não está conseguindo enxergar. Ela não está conseguindo enxergar, então ela não aprende, então ela não tem interesse pela aula porque ela não está entendendo nada. O básico bem feito tem que ser primeiro, né? Exatamente. Então, era um diagnóstico muito mais simples de ser feito e aí a optometria, ela é uma profissão, ela é uma ciência que se debruça sobre isso com o reconhecimento do MEC, do Ministério do Trabalho, que é realidade em outros países e ainda no Brasil. Carece de uma regulamentação em Brasília, mas tem um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal que esses profissionais estão aptos a continuar realizando seu trabalho. O que a gente quer é que a política pública cearense entenda a importância que esse profissional pode ter lá na ponta. No interior do Estado, nós não vamos ter oftalmologista para atender. Na grande periferia de Fortaleza, da região metropolitana, faltam profissionais. Nós temos uma outra profissão que pode cumprir essa função e garantir que essas crianças tenham, de fato, acesso à educação, acesso de verdade, porque elas estão conseguindo enxergar, elas estão conseguindo aprender. Isso é um dos desafios, sem falar no grande drama da segurança pública, que a gente, de fato, vai continuar nessa luta, nessa batalha, esperando que o governo faça o dever de casa, que precisa ser feito, como eu falei anteriormente, é preciso contratar mais policiais militares, mas é preciso contratar mais policiais civis. Nós temos um concurso em andamento da polícia militar, nós temos gente querendo assumir a polícia civil e a gente fazer esse trabalho amplo para que a gente possa, de fato, avançar no combate à criminalidade, deixar o nosso povo refém do jeito que está, é inadmissível. O senhor, como vereador aqui na casa, sempre gostou de estar próximo ao povo, vendo realmente as necessidades e as demandas. Como deputado estadual, o trabalho vai ser bem mais ampliado, mas como é que fica esse relacionamento que o senhor tanto gosta? É muito mais complexo, né? Dar conta de toda a Fortaleza já era um trabalho duro, árduo. Eu me lembro quando eu cheguei na casa, um ex-vereador, não está mais aqui entre nós, ele disse que eu ia enlouquecer, porque ele olhava a minha rede social e todo dia eu estava num bairro diferente, eu estava num lugar diferente, atendendo às denúncias, aos chamados da população. Agora são 184 municípios. Eu quero visitar todo o estado do Ceará de forma permanente, contínua. Eu não quero estar no rol daqueles políticos que as pessoas olham e dizem assim, vixi, lá vem ele de novo, quatro anos depois, volta, volta para pedir voto novamente. Não, eu quero que a população lembre, esse aí apareceu aqui e não foi só em período de campanha. Eu quero olhar para o homem do campo, eu quero ir visitar os assentamentos, as comunidades agrícolas, eu quero ir visitar as nossas bases, eu quero voltar ao Cariri, conversar com o segmento cultural, eu quero visitar o Sertão Central, o Inhamuns, enfim, nós temos muito a fazer, nós temos muitas demandas. É claro que quando se trata do estado todo, você não consegue fazer isso em um mês, você não consegue fazer isso em um ano, mas nós temos quatro anos e eu, pode ter certeza, disposição para trabalhar, eu tenho muita e a gente vai continuar fazendo esse trabalho da mesma forma. Vereador, deputado, sei nem como é que a gente fala agora, as duas coisas, né? Porque ainda está como vereador até o final do ano. Muito obrigada pela sua presença e boa sorte aí nessa caminhada, que Deus lhe abençoe. Obrigado, Clarice, pelo espaço, eu digo que eu vou sentir muita saudade dessa casa, eu tenho um carinho muito grande pela Câmara e, acima de tudo, pelas relações que a gente construiu aqui, com os servidores, com assessores, com os variadores, há um clima muito aconchilhante. Com os jornalistas. É, mas eu disse servidores, eu estava falando do todo. A imprensa dessa casa me recebeu muito bem, sempre tive muito espaço aqui para a gente dialogar com o povo de Fortaleza, mas pode ter certeza, a Assembleia vem ali, o gabinete vai estar de portas abertas, a gente continuará criando esse vínculo com o nosso povo. Obrigada e seja sempre bem-vindo. O Plenário da Cidade fica por aqui, até a próxima. TV Fortaleza A TV da Casa do Povo há 19 anos A TV da Casa do Povo há 19 anos A TV da Casa do Povo há 19 anos A TV da Casa do Povo há 19 anos A TV da Casa do Povo há 19 anos A TV da Casa do Povo há 19 anos A TV da Casa do Povo há 19 anos A TV da Casa do Povo há 19 anos